O Blox Fluid atualizou faz mais de 5 dias e todo mundo conseguiu fazer o máximo de coisas dessa update, como explorar várias frutas que teve em Heroic e até mesmo a nova fruta do Leopard e o Despertar da Mote. Só que tem uma coisa que ninguém descobriu ainda, que é como despertar a sua raça. E no vídeo de hoje eu vou ajudar todos vocês que estão assistindo esse vídeo a como desbloquear o despertar da sua raça. E esse vídeo aqui não tem nada fake, todas as informações são reais, então assiste o vídeo até o final e descubra uma forma de como você despertar a sua raça. E o Blox Fluid atualizou, todo mundo já tá cansado de saber. Mas tem uma coisa que a galera ainda não descobriu. Tá, mas antes de tudo não me pergunte por que eu tô usando essa conta, porque nem eu vou saber explicar. A galera já explorou tudo desse novo update, tipo a Mote Despertada, todo mundo já sabe como funciona. E até a nova fruta, a fruta do Leopardo. Que inclusive é uma fruta muito apelona, com vários combos para PVP. E também todas as frutas que foram melhoradas, tipo a bomba, chamas e etc. A galera já conseguiu explorar tudo, literalmente tudo. Porém tem uma coisa que ninguém descobriu ainda, que é como despertar a sua raça. A update chegou faz mais de 5 dias e ninguém ainda sabe despertar a raça. A única informação que as pessoas tem sobre despertar a raça é que tem algo a ver com essa alavanca. Sim, as pessoas sabem que é puxando essa alavanca você consegue fazer, eu acho que é a missão para desbloquear a sua raça. Só que ninguém sabe como levantar essa alavanca. Eu acho que é a maior dificuldade do Blox Fluid hoje em dia, saber como você vai apertar essa alavanca. Algumas pessoas já sabem até fazer um burlas de como entrar lá dentro. Porém é só um bug e você não consegue fazer muita coisa. Apenas entrar lá dentro. Por esse motivo surgiu vários vídeos, fotos e teorias no YouTube, no Twitter, no Instagram de como liberar a sua raça. E mesmo assim ninguém descobriu ainda. Ninguém não né, porque algumas pessoas já conseguiram despertar. Algumas pessoas não né, alguns youtubers conseguiram despertar a raça. E nesse vídeo eu vou ajudar vocês a como despertar a sua raça. Só avisando aqui para vocês galera, nenhuma informação desse vídeo é falsa. Eu vou estar mostrando todas as informações e falando e estar mostrando a prova aqui para vocês. Então nada aqui nesse vídeo é falso, não tem fake aqui, tá bom? Vários youtubers estão postando no Twitter que já conseguiram despertar a sua raça. Tipo a Fer99 por exemplo. E todos esses youtubers que conseguiram despertar a sua raça, teve algo em comum. A ajuda de uma única pessoa. Sim, essa mesma pessoa ajudou todos esses influenciadores que estão aparecendo aí na tela a despertar a sua raça. E essa pessoa que ajudou se chama Oxiordi. Para quem não sabe ele é um youtuber e também moderador do Bloxfruit. E ele está ajudando os maiores youtubers de Bloxfruit a como despertar a raça. Porém tem um preço. E esse preço não é dinheiro. Ele falou que só ia ajudar os youtubers a liberar a raça com uma condição. E essa condição não é dinheiro. Sim, não é algo em valor. Ele falou que só ia ajudar esses youtubers a liberar a... Ele falou que só ia ajudar esses youtubers a ter o awakening da sua raça se todo mundo esperasse ele postar o vídeo primeiro. Sim, então ele ensina você a como desbloquear a sua raça despertada. Porém você tem que esperar ele postar o vídeo dele. Sim, você tem que esperar o Oxiordi ser o primeiro do YouTube a postar como pegar a raça. Esse é o valor dele. Para você conseguir despertar a sua raça está fácil. Entre aspas. Basta apenas você se inscrever no canal do Oxiordi. Ativar o sininho e ficar toda hora atualizando o canal dele. Sim, você vai ter que ficar atualizando o canal dele porque uma hora ele vai postar. Contos desconfiáveis me falou que o Oxiordi vai postar esse vídeo entre hoje e amanhã. E essa pessoa que me falou já até viu algumas pessoas com a raça em Awake Me. Então bom, fiquem ligados que logo logo o Oxiordi vai soltar alguma coisinha de como despertar a sua raça. Então acaba sendo um pouco fácil e simples eu acho. Basta você ter um pouquinho de paciência. Essas foram todas as informações que eu consegui. Sim, foram as informações que eu consegui trazer aqui para o vídeo. Só que vocês devem estar se perguntando o que eu acho. Então vou falar o que eu acho. Na minha opinião, eu acho que não vai ser necessário ter o Godiruma com 600 de maestria. Porque tem muitas pessoas falando que vai ser algo envolvido com o Godiruma, tá ligado? O Godiruma e etc. Que você vai precisar ter 600 de maestria nele. Que vai ser algo também com a Dual Katana. Cara, eu acho que não tem nada a ver com a Dual Katana, com o Godiruma. E nem também com a Moti Despertada. Que foi o que muitas pessoas falaram. Que pode ser que tenha algo com a Moti Despertada. Porém, na minha opinião, eu acho que tem algo a ver sim com os relógios que tem aqui no jogo. Porque também foi adicionado o relógio. E também acho que também tem algo a ver com meia-noite. Não é nem meia-noite, né? Falei errado. Com a lua cheia. Porque agora no Blocks Fruit tem as luas, tá ligado? Tem a lua minguante, tem a lua cheia e etc. Então eu acho que tem algo a ver sim com a lua cheia. Porém, basta esperar. Porque, cara, foi surgindo várias e várias teorias. E cada dia foi passando mais teorias malucas. Falaram que tem coisa até a ver com essa ilha. Tipo, com a cabeça da tartaruga. Pode ser que sim e também pode ser que não. Então basta esperar. Cara, agora eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Na minha opinião, esse daqui foi o maior desafio de todo o Blocks Fruit. Eu acho que de toda a história do Blocks Fruit, nada foi tão demorado assim. Algo nunca foi tão demorado pra descobrir como tá sendo a raça. Porque, como eu falei, já passou cinco dias da update e quase ninguém sabe da raça. Tipo, tem alguns youtubers, como eu mostrei aí. Tem o Axiore. Mas não tem nenhum vídeo em si ensinando. Então, tipo, a comunidade do Blocks Fruit tá aí na loucura pra saber sobre isso, cara. E eu também tô bem ansioso. E eu também tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Dizem. Dizem sim. Dizem que a raça Awakening é muito apelona. Um amigo meu que viu a raça Awakening falou que a raça desbloqueada é tão apelona que ela consegue ganhar só ela e o estilo de luta do Madougue Despertada e da Leopard. Então, tipo, deve tá muito extremo de forte. Então, para as pessoas que gostam de PVP e quer ser Bolt Hunter, ou até mesmo é um Bolt Hunter, vai ter que ir atrás disso. E a Fer também falou que tá muito legal. Então, deve ser algo muito massa. Até porque, na minha opinião, ela é a melhor jogadora de Blocks Fruit pra PVP. E, cara, eu tô muito ansioso. Mas, bom, rapaziada. Essa daqui foram as informações que eu consegui pra vocês. Se vocês querem mais vídeos como esse, você deixa o like e se inscreva-se aí no canal. Eu tô começando agora a fazer vídeo de Roblox e de Blocks Fruit. Então, eu peço a todos vocês aí a opinião nos comentários. Deixa a sua força. O que pode melhorar. O que dá pra ser melhorado e etc. Até porque eu sou novo nesse ramo e cada dica vai ser sempre bem-vinda aqui ao canal. Então, bom, galera. Do fundo do meu coração, espero ter ajudado vocês. Espero que isso daí dê certo e que todos vocês tenham gostado do vídeo e das informações. Mas, é praticamente isso. Não vou mais enrolar muito pro vídeo não ficar muito longo. E, é nóis. Antes de terminar o vídeo, eu tenho um pedido pra fazer pra todos vocês. Eu criei um grupo barra uma lojinha aqui no Roblox. Então, caso vocês queiram me ajudar com o crescimento do canal e com o desenvolvimento dos vídeos. É só vocês comprar algum item aqui na nossa lojinha. Tem várias roupinhas legais de vários personagens de anime. E é bem baratinho. Apenas 5 Robux. E, bom, eu sou muito pobre. Eu uso conta de outras pessoas pra fazer o vídeo porque eu não tenho Robux pra fazer os meus vídeos. Então, bom, pra eu começar a usar a minha conta e vocês ajudar aí pro crescimento. Entra aí no grupo, tá? Aqui no primeiro link da descrição e compra algum item. Vocês vão estar me ajudando muito. Então, muito obrigado a todos vocês que compraram alguma coisa aqui na nossa lojinha. Você vai estar ajudando com o meu pom de cada dia. Então, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.